O doping rendeu críticas de outros participantes do Mundial de Natação, mas também chateou outro atleta, o goleiro René do Barueri. Ele foi pego com a mesma substância, mas diferentemente de Cielo, ele amarga uma longa suspensão. Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Furos emida. Este nome fez parte de uma forma muito intensa do noticiário esportivo nos últimos tempos. Principalmente envolvendo atletas da equipe brasileira de natação. Entre eles, o recordista mundial e olímpico César Cielo, que aliás já ganhou o ouro no Mundial da China. Pois é, César Cielo se defendeu dizendo que essa substância diurética estava contaminando um suplemento que ele toma já há muito tempo. Só que no caso do goleiro René, na época de Barueri, essa substância também apareceu no exame antidobin que ele fez. Só que ele não teve o mesmo tratamento. Isso é claro, revoltou o goleiro. René, desce um pouquinho aqui para explicar. Você diz que tem problema de pressão. Toma um medicamento chamado Lasix. No Lasix tem a furosemida. E aí o tratamento não foi o mesmo para você? É verdade. Eu tenho picos de pressão, né? E já familiar, né? Minha mãe tomava, todo mundo tomava em casa. E quando eu sentia esse pico de pressão também tomava. Há muito tempo já, né? Não toma mais? Não, nunca mais. Nunca mais tomei. Estou buscando outro tratamento, né? E... porque foi muito pesado que esse um ano, né? 365 dias de punição. Já foram 300 praticamente. Então, depois desse episódio que abalou totalmente a família, eu nunca mais tomei esse remédio. O maior dia do inferno mesmo foi na quinta-feira, sexta-feira, se eu não me recordo, foi quando eu ouvi as declarações em cima da situação do Cielo. Ali eu me revoltei, sim. Vi todo mundo comemorando, assim como eu também, a absolvição do Cielo. Sou brasileiro, torço pelo esporte. E eu ouvi a declaração do Rose, ele preocupado com a parte psicológica do atleta, com a parte financeira do atleta, que estava suspenso por 20 dias. E... foi onde eu relatei que eu tenho três filhos, um projeto social para 200 crianças, onde pra mim pesa muito mais os meus três filhos e o meu projeto social do que uma medalha, que é uma medalha olímpica. E ali eu fiquei chateado, sim. Foi onde houve o desabafo e até hoje eu não obtive resposta alguma do que foi ouvido. Infelizmente, você nota que é tratamentos diferentes para atletas diferentes ou o mesmo caso? Ah, certeza, né? Acho que não só eu, como todos que acompanharam, né? Porque é a mesma substância. Foi o que eu perguntei. Qual a substância dele? Qual a profissão dele? Ele tomou fedorizemida? Eu tomei fedorizemida. Ele é atleta? Eu também sou atleta. A diferença é a terceira pergunta. O que eu conquistei já para o esporte olímpico, esporte nacional? Para clubes onde eu joguei, onde eu passei eu tive conquistas. Mas são clubes, não é um país. Então, eu sinto que isso pesou muito. E estou muito magoado. Estudei muito o meu caso. Eu lembro que na época a Dayane dos Santos tinha pego uma pena menor do que a minha, né? Ela foi jogada antes. Até em cima disso, não consegui uma pena igual a dela, né? E eu espero que eu seja um marco para o esporte. Qual é o prejuízo que você viu em tudo isso, René? Moral, familiar, financeiro, profissional? Moral, físico, pessoal, familiar. Eu aprendi muita coisa. Aprendi que um atleta de futebol tem poucos amigos. Meu telefone, um exemplo, meu telefone era uma bateria por dia. Hoje, meu telefone dura três dias uma bateria. O telefone não parava, né? Até brinquei com o porteiro. Eu falei, eu chegava aqui no prédio, não tinha vaga para mim. Você falou, não, tem vaga. Agora eu tenho que deixar o carro na rua. Então, você acaba perdendo tudo, né, cara? Mas foi bom porque isso aí uma hora ia chegar. O ex-atleta ia chegar. E graças a Deus eu tenho a chance de voltar. Eu tenho a chance de retornar. Então, eu chego a ficar muito chateado. Eu me emociono com muita coisa porque você vive um mundo que não existe, né? Você vive um mundo que não existe e essa punição, o único que serviu de lição foi isso. Que o nosso mundo de verdade é esse. é de poucas pessoas sinceras, é de um mundo que você tem que aceitar coisas que não são corretas para poder sobreviver. O René se refere ao preconceito e que muitas vezes está muito ligado à ignorância. Saiu a notícia de que o jogador foi pego no doping. Então, se imagina as maiores barbaridades, muito embora ele tivesse uma defesa. Mas qualquer atleta profissional, ele tem que saber o que ele pode e o que ele não pode tomar. Então, se a furosemida está lá entre as substâncias, pode gerar o doping? O atleta tem que tomar esse cuidado e não pode tomar nada sem conhecimento do médico. Isso é ponto. Agora, a gente chama atenção para um outro detalhe que tantos outros nadadores pelo mundo e atletas também estão questionando o Cielo. Que é justamente, não o Cielo, mas a justiça, que vale para uns e não vale para outros. Quer dizer, ele foi flagrado com a mesma furosemida que esconde o positivo para outras substâncias dopantes. E ganhou a advertência. Por que ele a advertência e tantos outros foram punidos? Essa é a pergunta, essa é a questão que está sendo levantada. É até com certo inconformismo por parte de muitos atletas que pagaram a pena. Bom, Celso, eu acho assim que dura a lex, cede lex, né? Dura é a lei, mas é a lei. Então, se serviu para o René, tem que servir para o Cielo. Me desculpe, né? As autoridades aí fizeram um julgamento totalmente errado. Fizeram um, tiveram, a partir de um princípio certo, já que existe um código onde não se pode usar certas substâncias. Então, vamos julgar, vamos julgar. Só que um foi liberado. Liberado por quê? Eu já disse a vocês e concordo e vou insistir. O Cielo estava sendo vítima de perseguição desse Comitê Olímpico. Por um motivo muito simples. O Cielo hoje é o melhor nadador que existe no mundo. E se deixar ele nadar, ele vai ganhar tudo o que ele disputar. Isso aí, ponto passivo. E o Michael Phelps, que foi pego fumando maconha... Não aconteceu nada. Foi para a rede social. Eu estava fumando um charuto desse tamanho. É um bongue. Estava fumando um bongue, me informam aqui. O que é um bongue? Eu não tenho a menor ideia. É o que ele estava fumando. Enfim, era uma bomba desse tamanho. Você está sabendo, hein? Estava lá, muito doido, loucão. Pô, não, coitadinho. Ele estava numa... Bom, para mim, tinha que ser banido no esporte. Porque droga não combina com o esporte. Agora, já que deram liberdade para o Cielo, então quem condenou? Quem condenou o René? Quem condenou o René...